Fala galera, você está no canal o Rodrigo Baltar, o canal que mais cresceu no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada nessa gameplay marota do game Demon's Souls, um dos jogos mais aguardados dessa nova geração, que saiu há alguns dias na internet, há poucos dias do lançamento do PS5. Esse talvez seja um dos únicos motivos que a gente tem para poder comprar o console em pré-venda. Então é mais um jogo Souls-like, o primeiro jogo que surgiu da série, é um Demon's Souls que agora virou um Dark Souls, e eu estou curioso para ver como o jogo vai se comportar. Então a gente vai dar uma olhada em como é que está o jogo, como é que está essa gameplay. Não esquece de se inscrever no canal, dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Terabyte Shopping, você compra um computador melhor que os consoles de nova geração, ainda mais com esse super lançamento da MDA RX 6000. GVG Mall, para você comprar uma chave para o seu Windows e fugir da craqueagem. E o app OneFootball, que agora está transmitindo o campeonato alemão via aplicativo. Segue lá no Twitch, arroba louco, volta para acompanhar as lives. E vamos lá para o vídeo. O crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, eu já estou aqui com um vídeo preparado. Um trailer de gameplay, PS5, Demon's Souls. Demon's Souls foi um jogo que eu não joguei na época do PS3. Não tive PS3, mas com toda a sinceridade do mundo, eu tinha horror a esse jogo. Eu via aquele boneco flutuando pelo cenário. O boneco que não tinha alguns movimentos. Aquele boneco magro e feio que se repetiu aí, tanto no Dark Souls 1, 2 e 3. Também no Bloodborne. Isso sempre foram críticas que eu fiz aqui ao jogo. E também o fato das histórias contadas por itens, né. Mas isso não tira os méritos do Dark Souls, né. Eu estou botando tudo no mesmo pacote, porque os jogos são extremamente parecidos. Se você pega o Dark Souls 3, bota lá o Dark Souls 1 ali. Alguém que jogou muito pouco, vai ser difícil do cara conseguir distinguir. Pelo menos o remaster, né. Eu joguei o 3 remaster e o 1 remaster. Não, o 3 e o 1. Não tive interesse em jogar o 2. E agora eu vou estar... Tentei jogar o Bloodborne e era muito ruim. Não funcionava. O personagem continuava voando pelo cenário. É um jogo que eu pretendo dar uma chance ainda no PS5, caso ele funcione. Mas os caras refizeram o Demon's Souls. Então isso é uma oportunidade de ouro, né. Pra quem não jogou primeiro e pra fugir daqueles problemas lá que tinha também no PS3. Então eu espero realmente que seja um bom jogo. Embora o Dark Souls seja um jogo meio vazio, né. E isso é uma proposta. Foi um dos primeiros jogos que apareceram com essa temática. É um jogo que você pega pra jogar. E eu tinha muito preconceito também, porque eu tentei jogar o primeiro na época do lançamento pra PC. E a jogabilidade era um horror, né. Depois os caras corrigiram o jogo todo e ficou bem melhor. Quando eu joguei o 3, eu falei assim, pô, vou direto pro 3. Porque aí os caras já corrigiram todos os problemas que tem. Então eu fui lá, peguei o 3 pra jogar. E comecei a jogar com aquele preconceito característico do Rodrigo Baltar. Fui jogando, fui jogando, fui jogando, fui jogando, fui jogando. Falei, porra, cara, que jogo ruim. Não consigo parar de jogar essa porra. E fui jogando, 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 jogando. E queria montar lá as melhores armaduras e tal. Eu fui jogando, jogando, combando, 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 combando. Zerei a parada. Aí fui pra DLC lá também. Aí na DLC eu cheguei longe pra caramba e acabei enjoando. Falei assim, pô, eu me enjoei do Dark Souls. Mas o jogo, ele te prende, né. É um jogo que tem alguma coisa especial, né. Que ele te prende. O que não acontece com outros jogos que são Souls-like. Tentam copiar. Até acontece com o Sekiro, mas é da mesma empresa. Mas outros jogos como, por exemplo, Lord of the Fallen, The Surge e tal. Eles não conseguem ter esse algo a mais que o Dark Souls tem. O Demon's Souls também, Baltar. E quando eu fui jogar o remaster do 1. Eu joguei, 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 joguei. Aconteceu a mesma coisa com o 3. Mas eu enjoei antes. Eu parei antes. Não parei preso. Não, Baltar, o teu dedo é duro. Você não consegue jogar esse game que é só pros caras mais habilidosos dos videogames. Não, eu parei porque eu enjoei. E por ter achado o jogo muito parecido com o 3. Então eu espero que agora os caras tenham melhorado. Pelo menos tecnicamente, né. Algumas falhas que eu encontrei no Dark Souls 3 e no remaster. E no Sekiro também. Então eu tô esperando bastante desse jogo aqui. Vamos lá para o vídeo. Caralho, também é um susto. Playstation. Tava alto o fone. Bluepoint Games. Tá bonito, né, cara? E, cara, esse combate do Dark Souls, né, cara? Até hoje não conseguiram inventar nada melhor. É tão maneiro assim que algumas empresas até tentaram melhorar um pouquinho. Como é o caso do Zelda, né? O Zelda até tenta melhorar um pouquinho o combate do Dark Souls. Mas é realmente o melhor tipo de combate que tem. E eu sempre que eu vejo assim um jogo tipo Dark Souls, eu imagino, eu já falei isso aqui várias vezes, Um universo tipo Witcher com um combate estilo Dark Souls. Porque o combate do Witcher é sofrível. O jogo tá bem bonito, né? A física tá maneira. Eu não gosto muito dessa câmera tão afastada assim. Eu não lembro se dá pra mudar a câmera no Dark Souls. Eu acho que não dá pra mudar. Mas essa câmera muito afastada eu não gosto. Porque talvez essa seja uma das coisas que me dão a impressão de que o personagem flutua pelo cenário. Pelo menos agora, né, o jogo tem várias melhorias de sombra. Então isso dificulta essa percepção que você tem do personagem flutuar. Ele tá ok. Nossa senhora! 120 FPS, mano! O que caralho Dark Souls é uma foda, né? Parece um inimigo de 300 metros e fica lá no calcanhado, cara. Rodando ali em volta da perna do cara. O maluco gigante com a espada gigante. Batendo na perna dele. Pra vencer o combate. Eles prometeram um Ray Tracing nesse jogo, né? A iluminação tá muito boa, mas não tem como saber se é. Boa, tá maneiro, cara. Eu vou jogar e você vai acompanhar aqui no canal, Sub! Jogue antes. Caralho, vai ser muita combagem, mané! Demon Vanquished. É um bom barulhinho mesmo do boneco pegando a arma, nossa. Ó. Cara, tá muito bem feito. Uma pergunta que eu faço pra vocês. Eu não... Esse... O Dark Souls... Ele tem no Xbox, não tem, cara? Não tenho certeza. Eu acho que tem, né? Ou não? Eu não tenho certeza. Como essas pessoas são japonesas, geralmente só sai pro PS, pro PlayStation, eu não sei. Esse jogo, não sei se vai ser exclusivo fake da Sony, exclusivo temporário e tal. Mas o Xbox até tentou fazer um jogo estilo esse aqui, né? Que a Microsoft fez lá com os bonecos cartunizados dela, que era um RPG também. Esqueci até o nome agora. Que ia até parecer ser maneiro. Eu nem joguei. Acho que é Ashen. Ashen é uma coisa assim, né? E, pô... Se não saiu, né? Podia sair, né? Podia sair. Não tenho certeza. Eu acho que é exclusivo. Não sei, não sei. Não faço a mínima ideia. Essa corrida... Essa corrida que é uma foda. Não tinha que ter, na minha opinião, essa corrida, cara. É a mesma coisa do cara botar um full plate lá de 500 quilos e começar a dar aquela rolada bizarra. Essa corrida não tinha que ter. Não tem necessidade de ter essa corrida. Essa corrida só serve pra nego da combagem, pros influencers, sair correndo e zerar o jogo rapidinho e fazer o conteúdo antes de você. Maneiríssimo, ó. Maneiríssimo. Tá vendo? Essa velocidade que o boneco se mexe, ó. Nossa, mano. Essas paradas que eu reclamava nos outros. Ó, o cara chega ali na ponta. Se tu chegar ali, ele voa. Isso aqui é típico de jogo... Japonês, cara. É... Sempre... Sempre tem essas bizarris. Não é? Não faz igual o Sonic, tá ligado? Que chega na beirinha e fica... Quase caindo. Maneiro. Olha o impacto. Maneiro, né? Pô, tipo assim... Uma das coisas que eu via também no Dark Souls... Quando você procura um jogo assim, você bota na internet, né? Dark Souls. Eu ficava vendo lá alguns vídeos... E, cara, dificilmente... Dificilmente... O vídeo que aparecia pra mim, que eu consegui encontrar... Era um cara normal jogando. Era alguém que tava com um boneco, uma armadura... Com um escudo... Uma armadura maneira, com um capacete... Não, geralmente eram uns caras de cueca. Jogando, ficava pulando... Pra um lado e pro outro, com um boneco magrelo, feio. E eu falava assim... Porra, cara, não é possível, filho. Não é possível que esse jogo seja isso aí. Esses bonecos feios. E, porra, até você descobrir... Igual o GTA. Acontece a mesma coisa que o GTA, né? Tu põe lá GTA V. E você não vai contar nenhum vídeo da história do GTA. O cara que fizer um vídeo sério do GTA... O cara vai ficar milionário. Ou não. Porque tudo que você encontra no GTA... É nego fazendo merda na rua. Destruindo, matando os outros. Explodindo. Helicóptero. Bazuca. Não sei como é que tá... Como é que tem a questão da estamina aqui, né? Nesse aqui, né? Mas... Pareceu ali que o cara tá... Tá vendo? Essa corrida é muito doida. Eu sei que você pode andar devagar. E quando você for ver a minha gameplay, filho... Vai parecer que você tá no inferno lá junto com o boneco. Porque a minha gameplay é tensão do início ao fim. Eu sei que o Dark Souls... Demon é demon, porra. É um jogo que ele faz umas coisas pra te irritar. E isso faz parte da ideia dos caras. Porque você vai até o inimigo... O inimigo te queima na porrada, né? Te estopora na porrada. Aí você... Em vez de você voltar do inimigo... Que tu fica cheio de ódio, né? Em vez de você voltar do inimigo, não. Você volta mais atrás... E você tem que passar por alguns inimigos... Que te matam com uma porrada se você der mole. E eles fazem isso pra você chegar no inimigo com ainda mais raiva. Né? E desconcentrado. Aí quer dizer... Você... Você... Passa aquela porra ali e você morre. No inimigo. Aí você volta e você passa aquele caminho ali todo. Aí você morre. Aí você volta no inimigo. Aí passa de novo. Aí morre. Aí você volta no inimigo. Antes de chegar no inimigo outro cara, te mata e você fica mais puto ainda. Tudo isso é pra tirar a tua concentração, né? Porque o Dark Souls... Ele é basicamente um jogo de combate estratégico, né? Que você tem que prestar atenção nos movimentos dos inimigos e achar a sua... A melhor forma de atacar eles. E esse lance, né? De você ficar indo e voltando é justamente pra poder tirar a tua concentração. Pra você ir lá e tomar uma porrada do cara. Aí pra isso que serve a corrida. Pra você correr a mais rápido do teu inimigo. Caralho, esse é o temido do Satan, né? Cara, esses combates são muito bons, maluco. É você rolar, defender e dar porrada na cara. Tudo bem. Ó o Gêmesis. É o Nemesis, porra. É o Gêmesis. O Gêmesis da Dark Souls. Tá vendo? Essa facilidade do cara mudar de direção. Isso aí é meio FIFA, tá ligado? Eu não gosto. Eu acho que tinha que ter uma... Tipo assim, os efeitos de física do jogo estão muito bons. Mas é Dark Souls. Não mudou, né? O cara vai pra um lado e pro outro. Rola sem nenhuma dificuldade. No Bloodborne, o cara tá com a bazuca na mão. E uma peixeira e uma foice na outra. O cara rola. Assim mesmo, filho. Foda-se. Tem tempo ruim. Matou, maluco. E cara, as armaduras do jogo são sensa. Eu não entendo como é que as pessoas conseguem jogar como boneco de cueca, cara. Porque tem tanta armadura maneira no jogo. Tanta coisa maneira. A arma e tal. É uma das melhores características do Dark Souls. A possibilidade de você personalizar o teu personagem. Já que ele é tão feio e sem carisma, né? De você pegar várias armaduras e tal. Espada. Eu acho isso muito maneiro. Em todos os jogos que tem a possibilidade de fazer isso. Vocês viram quantas vezes eu troquei a roupinha do Arthur lá no Red Dead? Olha isso, cara. Nossa, mano. Esse game vai ser incrível, mano. Olha ali. Olha aqui. Olha aqui a parada quebrando, ó. Olha só o banco quebrando. Maneiro, né? Ah, bota. Isso tem em todos os jogos. Mas ficou maneiro, cara. Parabéns. E a música, né? Outra coisa do Dark Souls, cara. Às vezes eu tava jogando assim. Tem uma parte que você chega dentro de uma catedral lá. No Dark Souls 3. Eu não lembro exatamente o nome do inimigo. É um inimigo difícil. O jogo é difícil, cara. É difícil. É... Que, cara, as músicas dos combates, né? São sensacionais. Sensacionais. E esse jogo aqui, cara, tem tudo pra ser... Pra ser incrível. Principalmente pra quem não jogou o primeiro. Ou até pra quem jogou o primeiro, né? Porque o primeiro, na minha opinião, era bem feio. Até pra época que ele foi lançado. Eu sei dos problemas. Já vi a história, já. Como foi o desenvolvimento do jogo. Mas... É a mesma coisa do Silent Hill pra mim, né? Eu tentei jogar o primeiro no PS1. Joguei um pouquinho e falei... Cara, esse jogo não funciona. Não funciona. O 2 também, na minha opinião, não funcionava bem. O 3 também, na minha opinião. São jogos que eu espero o remake. Né? E a pessoa se vê um remake do Silent Hill. Com uma qualidade dessa aqui. Né? São coisas... Que podem pintar... Aí na próxima geração. E que serão... Um chamariz, né? Pros consoles que estão sendo lançados. Com tão poucos atrativos. Principalmente por conta... Desses fatores de retrocompatibilidade. Então, pessoal. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Se for comprar o console... Pode comprar no link aqui do canal. Se comprar na Amazon... Vai estar garantido. Lá... Com os descontos do Bolsa Mito 2018. E... É isso aí. Segue lá na live. Arroba louco baltar na Twitch. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. E até a próxima. Amém.